São Paulo, a cidade que não para, é também a capital latino-americana dos eventos. Palco das principais feiras, o Centro de Exposições do AMB, receberá investimentos iniciais de 40 milhões de reais. E é prioridade número um da gestão do presidente da SP Tours. Eu estou hoje com uma meta número um aqui, que é o novo AMB, que é colocar de pé e aterrissar esse planejamento que hoje, com muito orgulho, pude ver o prefeito Fernando Haddad lançar. Vai estar no Diário Oficial, o chamamento para os investidores se candidatarem para se associarem a SP Tours através de uma parceria público-privada, de uma sociedade. Estamos abertos também a modelos de negócios para revitalizar o AMB, que tem 45 anos, precisa de uma revitalização completa, ampliação, conexão com o metrô, hotelaria, edifícios de estacionamento. Estamos sugerindo uma série de coisas no chamamento. Estou muito otimista com isso e vou trabalhar focado totalmente nisso.